Música Sugar, ou açúcar em português, é um apelido extremamente comum no mundo do boxe. Sugar Ray Robinson ou Sugar Ray Leonard, dois dos maiores de todos os tempos, por exemplo, o carregam. A lógica é que eles tinham capacidade técnica tão refinada, mas tão refinada, que chegava a ser doce, como açúcar. No MMA, inclusive, um Sugar já foi campeão do UFC, ou vocês se esqueceram de Sugar Rashad Evans. Agora tem um novo açúcar na área dos esportes de combate, e esse, inclusive, tem toda a pinta de futuro campeão. Falo de Sugar Sean O'Malley, revelado pelo Dana White Contender Series, que agora há pouco no UFC 250 acabou de fazer a sua quarta luta no maior evento de MMA do mundo. Ed Wineland, ex-campeão do WSA e ex-desafiante número um do peso galo no Ultimate, né, chegou a disputar o cinturão com o Renan Barão, era, inclusive, o maior teste da sua carreira. Com 35 anos, ele já passou do auge? Já. Perdeu duas nas últimas cinco, e com 17 anos de estrada, a quilometragem começa a pesar. Mas, ainda assim, o moleque de 25 anos fez parecer fácil. Com um direto de direita limpíssimo ainda no primeiro minuto de luta, Wineland apodreceu. KO clássico. Abre aspas, sinto que sou o melhor striker de todo o MMA, disse logo após em entrevista pro Joe Rogan. Toda essa confiança se justifica, além do cara ser enorme pra categoria, né, tem 1,80m e bate 61kg, a maior promessa da MMA Lab de Ben Henderson segue invicto em 12 lutas de MMA e já tem a quarta melhor série de vitórias da categoria. Até o caso de doping, que o deixou parado por um bom tempo, jogou a favor. Ele ficou internado na academia e teve mais tempo pra se desenvolver. Por isso, nesse caso específico, acho que ele fez bem, sim, não desafiar um ranqueado na entrevista pós-luta. É a mesma coisa que eu disse no caso do Rodolfo Vieira. Esses caras precisam de tempo e espaço pra maturar. A pressa é inimiga. Mas o ponto aqui é, apesar dele ainda não estar no ranking, talvez entre com esse resultado, é inegável que o O'Malley tá num nível muito alto de performance ainda muito novo. E já vi esse filme antes. Geralmente, quando esse cenário acontece, somos agraciados lá na frente com o campeão do mundo. E se esse for o caso, o UFC terá um pacote completo nas mãos. O garoto é carismático, engraçado, já é um dos favoritos do público e tem aquele perfil que o adolescente, o jovem americano, adora, né? Tatuagem no rosto, maconheiro e marrento. Mas não se enganem, o principal é que ele tem tijolos nas mãos e noções raras de timing e distância. Mal comparando, é um estilo muito parecido com o de Conor McGregor. Então, olho no açúcar, porque esse aqui, de fato, é refinado. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí do show do cabeludo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. No UFC 250 também falei sobre a vitória estrondosa, fácil, fácil, da Amanda Nunes na luta principal. E o retorno de Cody Garbrandt, que nocauteou o brasileiro Rafael Assunção. Vocês conferem tudo clicando nesses dois links aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.